A Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, abriu um edital para a contratação de professores efetivos para atuação em cinco campos. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de abril. As vagas são disponíveis para Porto Velho, Ariquemes, Giparaná, Cacoal, Rolim de Moura. Dentre os cursos com inscrição abertos estão Educação, Administração, Física, Arqueologia, Artes, Ciências da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Libras, Medicina, Engenharia Florestal e História. Ao todo, serão disponibilizadas 13 vagas para o campus de Porto Velho e 12 para as unidades do interior do estado. Ainda de acordo com as informações, os interessados devem fazer a inscrição via internet através do site de processos seletivos da universidade. Para informações, dúvidas sobre o concurso, a UNIR disponibilizou o e-mail pograde.concurso.unir.br Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.